Olá, pessoal, você está aqui? Unduli! Como é que está? Você está aqui! Vem! 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 Está aqui! Pais tu queira? Apoio! Eu estou aqui... Como é? Como você não está nas Assembly E aí oi 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 É. Api, Hala. Hala. Amar? 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 Amar, Amar, Dvarad. Dvarad, Amar. Qual é? Papá falou? Papá falou. Papá, Denis? Ai! Bem, papi.. Tu oi está prendo, então vai lá. Teu prendo... Deu o que é? Não vai lá. Você tem que me mostrar por ti. Dando com ela. Você pega sua, olha. Deixa eu te dar! Deixa eu te dar! Deixa eu te dar! Deixa eu te dar! . . . . . . Breda, breda. Tchau, tchau, tchau. O que é? Abo. 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 Breda.